Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubas e o STJ Notícias está no ar. Chuva forte não caracteriza a força maior para livrar shopping de indenização por desabamento de teto. Revelia em ação de guarda de filho não implica renúncia tácita ao direito da guarda compartilhada. Você vai ver também, ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça comemora 15 anos. E ainda uma reportagem especial sobre crimes cibernéticos. O STJ Notícias começa agora. Os crimes cibernéticos no Brasil afetam 62 milhões de pessoas por ano e causam prejuízo de 22 bilhões de dólares, de acordo com um estudo divulgado pela empresa virtual Simantec. Diversos casos envolvendo esse tipo de crime têm chegado ao STJ. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer alguns dos golpes mais usados na internet e saber como a corte trata o assunto. Todos os dias, milhares de pessoas são vítimas de fraude pela internet. Os golpes mais comuns são falso boleto, insights de compra e venda e clonagem do WhatsApp. No golpe do falso boleto, o estelionatário entra em contato com o dono da fatura se passando pelo banco ou empresa. Diz que vai enviar um segundo boleto com desconto. Quando o cliente faz o pagamento, descobre que o documento não é original. Em 10 anos, a Polícia Federal identificou mais de 700 mil fraudes bancárias. Tem algumas engenharias em que os criminosos utilizam para tentar alterar aquele código de barra para poder colocar um código de barra do próprio criminoso. Desviando assim o volume do montante do pagamento para uma conta de poder do criminoso. No golpe do site de compra e venda, a fraude que mais está fazendo vítimas é a do duplo anúncio. Funciona assim. O golpista encontra no portal de classificados uma oferta e entra em contato com o dono do produto fingindo ser um comprador. Com as informações e fotos do item oferecido, o farsante cria um novo anúncio para o produto exibindo um preço bem mais baixo que o da oferta original. Seduzido pelo valor, o cliente faz a compra, mas não recebe o produto. Para aquele que anunciou um objeto na OLX, na plataforma de classificados, a gente pede para que ele nunca tire o anúncio do ar, mesmo se for solicitado isso pelo comprador. Tenha cautela também em mandar fotos que não são aquelas que estejam no anúncio para o interessado. Em especial, documentos de veículo, que é o bem mais negociado nesse tipo de golpe. E foi atraída pelo preço baixo de um celular anunciado em uma página do Instagram que a Larissa se tornou mais uma vítima. E olha que ela fez o dever de casa. Pesquisou tudo sobre a empresa antes de fechar o negócio. Eu tomei todas as precauções antes, pesquisei o CNPJ, fui no Reclama Aqui, não tinha nada na internet. Só que a loja existia e isso era fato, porque ela estava desde 2006. O Superior Tribunal de Justiça já julgou e decidiu que criar sites na internet para vender mercadorias com a intenção de nunca entregá-las é considerado crime contra a economia popular. Segundo a decisão, ao criar um site para vender produtos fictícios pela internet, os criminosos não têm a intenção de enganar vítimas determinadas, mas sim o número indeterminado de pessoas vendendo para qualquer um que acesse o site. Em outro caso julgado pelos ministros do STJ, um empresário denunciado por induzir a compra pela internet de produtos que não eram entregues teve negado o pedido para que fosse revogada a ordem de prisão. A gente tem uma parceria muito boa com a OLX, é onde acontece mais. E dentro da plataforma existe o local de denúncias de sites e anúncios fraudulentos. Comunique imediatamente a plataforma, é possível que ela tire do ar e registre a ocorrência com todos os dados possíveis para viabilizar as investigações. Outro golpe que tem preocupado a polícia é a clonagem do WhatsApp, onde o estelionatário usa o aplicativo para pedir dinheiro para os contatos telefônicos. Se você perceber que o seu WhatsApp está inoperante, tente contato com as pessoas do seu convívio, aqueles amigos, parentes mais próximos e comunique isso. Mas tem uma maneira simples para evitar que isso aconteça. O WhatsApp tem a opção de segurança. Basta entrar em configurações, conta, confirmação em duas etapas e habilitar uma senha. Para cada golpe existe uma forma diferente de evitar ou agir. Desconfie de promoções compartilhadas nas redes sociais e não clique em links recebidos por e-mail ou mensagens de texto. A pessoa pode ser direcionada a uma página fraudulenta. Certifique-se que você está comprando num site oficial. E não se esqueça de usar o antivírus. O importante é sempre estar atento. É muito fácil criar um usuário. Um usuário que nem existe. Então, às vezes, você está conversando no WhatsApp com uma pessoa, não é porque existe uma foto ali ou porque ela te mandou um documento, porque aquela pessoa efetivamente existe. A regra é desconfiar sempre, né? Tudo na internet você tem que tomar cuidado com aquilo que você vai publicar, porque os criminosos podem utilizar em favor deles contra você. Então, por exemplo, uma localização que você está, ele pode ver o seu hábito diário, né? E as pessoas hoje se expõem ao excesso, né? Expondo a hora que chega em casa, a hora que está indo para a faculdade, por exemplo, para o trabalho. Então, os criminosos estão ali obtendo essas informações e podem utilizar para cometer algum tipo de golpe, algum tipo de crime. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Chuva forte não caracteriza força maior para isentar shopping center de pagamento de indenização por desabamento de teto. Eu volto em instantes, não saia daí. O STJ Notícias está de volta. E nós vamos para o giro de notícias falar com os nossos repórteres e saber os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. E o primeiro deles é uma decisão do presidente do STJ envolvendo um vereador de Belo Horizonte. A repórter Jéssica Castro conta para a gente. Bom, Damares, a decisão foi tomada em pedido de suspensão de liminar e de sentença. Wellington Gonçalves Magalhães é acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais de ter recebido dinheiro ilegalmente por meio de contratos assinados quando foi presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte entre 2014 e 2016. O Ministério Público pediu afastamento do político devido à influência que ele poderia ter sobre a polícia e pelo risco de que as investigações fossem comprometidas. A defesa do vereador alegou que, além de os fatos investigados serem antigos, os supostos riscos de interferência na instrução processual não estão relacionados ao exercício do mandato. No STJ, o ministro João Otávio de Noronha aceitou os argumentos da defesa. O ministro observou que, na análise do pedido, não cabe avaliar a necessidade da medida como forma de proteção à instrução processual, mas que o afastamento do político do cargo, com base na lei de improbidade administrativa, não pode se estender por período indeterminado sem que o processo tenha sido concluído. Obrigada, Jéssica. E da presidência, nós vamos para a terceira turma do STJ falar com o repórter Jesus Mosquera. Jesus, qual o destaque que você traz para a gente? Damares, os ministros deram provimento ao recurso de um banco credor para determinar que o prazo usufruído por empresa em recuperação seja contado em dias corridos. Em primeira instância, o juízo de direito da primeira vara cível da comarca de Aparecida de Goiânia deferiu o pedido de recuperação judicial de uma empresa de fertilizantes e ordenou a suspensão de todas as execuções contra ela por 180 dias úteis. O caso veio para o STJ após o Tribunal de Justiça de Goiás negar recurso do banco, afirmando que o prazo de 180 dias é misto, processual e material. Processual para o andamento da recuperação e material para o direito dos credores, que tem duas ações suspensas. O Tribunal também entendeu que o Código de Processo Civil de 2015 modificou a contagem dos prazos processuais para dias úteis. E, portanto, a mesma lógica deveria ser aplicada à suspensão de execuções previstas na Lei de Falência e Recuperação de Empresas. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do banco. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a contagem em dias úteis estabelecida pelo CPC somente tem aplicação a determinado prazo se esse possuir natureza processual e desde que a norma esteja de acordo com a lógica temporal adotada pelo legislador na Lei de Falência. O magistrado ressaltou que o prazo de 180 dias para a suspensão das execuções contra a empresa em recuperação judicial, chamado Stay Period, é um benefício legal conferido, absolutamente indispensável para que a empresa possa regularizar e reorganizar suas contas. Mas devido à natureza material do direito, a contagem deve ser em dias corridos. A decisão da terceira turma se alinhou a um único precedente existente da quarta turma que já havia se manifestado no mesmo sentido. Obrigada, Jesus. E agora o caso da juíza que foi multada por um desembargador no Rio Grande do Sul. Quem traz os detalhes é a repórter Kátia Gomes. Kátia? Damares, a quarta turma, entendeu que se o juiz atentar contra os princípios da probidade, boa-fé e lealdade, ele deverá ser investigado e punido nos termos previstos pela lei orgânica da magistratura nacional. O caso envolveu a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul que junto com uma juíza impetrou o mandado de segurança contra ato de desembargador que aplicou multa prevista no CPC em desfavor da magistrada. Ao despachar em processo, ela determinou que o autor juntasse cópias autenticadas de documentos e a procuração original. O desembargador, julgando o recurso contra essa decisão, dispensou os originais. A juíza insistiu na necessidade desses documentos, a parte recorreu de novo e o desembargador aplicou a multa contra a magistrada. Impetrado o mandado de segurança, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu ser inaplicável a multa, destacando que eventual ato atentatório à jurisdição que viesse a ser praticado por magistrado deveria ser apurado em procedimento administrativo ou judicial pelos órgãos competentes. No STJ, a turma negou o provimento ao recurso especial do desembargador. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a multa prevista no CPC não pode ser aplicada ao juiz porque a investigação de condutas contraditórias aos princípios que regem o exercício do cargo devem se dar conforme a legislação específica da carreira. Obrigada, Cátia. Obrigada a todos. Eu espero vocês em mais um Giro de Notícias na próxima semana. Bom, os ministros do STJ entenderam que mesmo quando se trata de empréstimo a terceiros, a responsabilidade de pagar o cheque é de quem emitiu. Um pedido, às vezes, difícil de negar quando um amigo pede cheque emprestado. Em alguns casos, a ajudinha pode virar uma enorme dor de cabeça. Foi assim com esta servidora aposentada. É um constrangimento, né? Quando você vê, seu nome está negativado. A amiga não acertou a dívida. Os cheques foram devolvidos e sobrou para a dona deles arcar com o prejuízo. Mais de 4 mil reais. É horrível. Não quero passar por isso mais uma vez. E nem quero que alguém que eu conheça passe. Histórias como essa se repetem. Uma delas, no Mato Grosso do Sul, foi parar na justiça. Um homem emprestou um cheque usado como garantia de pagamento de dívida de uma outra pessoa. O débito não foi quitado e o credor executou o cheque. O emitente recorreu à justiça e o Tribunal Estadual entendeu que, diante do costume de emprestar cheques a amigos e familiares e da boa-fé, a responsabilidade pelo pagamento do valor do cheque é da pessoa que fez a dívida original e não de quem o emprestou. O credor recorreu ao STJ. A relatora, ministra Nancy Andrigue, destacou que o princípio da boa-fé objetiva não exclui o dever de garantia do emitente do cheque, conforme artigo 15 da Lei 7.357, a chamada Lei do Cheque. A relatora votou pela condenação do emitente ao pagamento do valor escrito no cheque e afirmou ser possível a ação de regresso do correntista contra o devedor para reaver o valor por ele pago. Todos os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora. A advogada explica que alguns cuidados podem ser tomados ao se emprestar cheque a fim de evitar prejuízos. Não é aconselhável que empreste. É um título muito particular. Então não é aconselhável de fato que empreste. Mas se emprestar, que tenha essa cautela de fazer um contrato de multo com a pessoa tomadora do empréstimo por meio de cheque e de colocar a cláusula não à ordem para limitar a circulação do cheque. Chuva forte não caracteriza a força maior para isentar shopping center de pagamento de indenização por desabamento de teto. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso de uma consumidora e determinou que o Tribunal de Justiça de São Paulo analise o caso para fixar o montante que o shopping deverá pagar a título de indenização. Em primeira e segunda instâncias, o pedido de indenização foi negado sob o argumento de que o teto desabou em razão de fortes chuvas e ventos que atingiram a capital paulista naquele dia. Para a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, o desabamento não foi causado por força maior ou caso fortuito, pois a ocorrência de chuvas fortes é previsível em uma cidade como São Paulo. A ministra destacou que, diante de um temporal, o consumidor naturalmente prefere um shopping center em vez de centros comerciais abertos, porque, assim acredita, estar mais protegido. A ministra Nancy Andrigue ressaltou que, de acordo com informações do processo, a área do acidente estava em obras, mas não havia impedimento à circulação do público, o que pode ter contribuído para aumentar os riscos. Ela acrescentou que a estrutura do estabelecimento deve sempre, em qualquer época do ano, suportar rajadas de vento e chuvas fortes. A relatora aplicou ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que, no artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. Este advogado explica que, nesse caso, não cabe discussão em relação a ter ou não culpa pelo acidente. O fornecedor de produto ou serviços responde pelo dano sofrido pelo consumidor em uma relação de consumo qualquer, independente de culpa. Ou seja, eu não preciso para determinar a responsabilidade pela reparação do dano desse elemento culpa. Eu não tenho que analisar. Então, mesmo por isso que, em situações em que o consumidor sai lesado, mesmo quando a empresa não quis causar, ela não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, mesmo assim, ela tem que reparar o consumidor. O Superior Tribunal de Justiça decide que falta de intimação de advogado com pedido expresso de publicação nos autos impõe novo julgamento. Os ministros da Corte Especial do STJ deram provimento a embargos de divergência para determinar que terceira turma realize novo exame de um recurso especial por não ter havido a intimação para a primeira sessão de julgamento que analisou a matéria do advogado que requereu publicação exclusiva no nome dele. O julgamento que o advogado não foi intimado ocorreu em 2014. Os ministros da terceira turma entenderam que a aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho no interior da embalagem dá direito a compensação por dano moral ainda que o conteúdo não tenha sido ingerido. O entendimento foi recentemente reafirmado pelo colegiado em maio deste ano. Ao analisar embargos de declaração que apontavam a anulidade pela ausência de intimação a turma decidiu que apesar de efetivamente não ter ocorrido a intimação do novo advogado não haveria razão para anular o julgamento já que não se comprovou prejuízo aos novos advogados. Ao analisar os embargos de divergência o relator ministro Jorge Mussi disse que o STJ já tem o entendimento de que havendo requerimento expresso de publicação exclusiva é nula a intimação em nome de outro advogado. Além disso o ministro destacou que é dedutível o prejuízo onde o advogado que pleiteou a publicação da intimação em seu nome não foi intimado quanto a inclusão em pauta do recurso especial sendo impedido por isso de previamente distribuir memoriais e de realizar sustentação oral. Depois do intervalo ouvidoria do STJ comemora 15 anos. Eu volto em instantes não saia daí. O STJ Notícias está de volta. A revelia em ação de guarda de filho não justifica a guarda unilateral mas as peculiaridades do caso precisam ser avaliadas observando o princípio do melhor interesse da criança. O casamento durou 17 anos e há quatro esta mulher se separou do pai dos filhos. Após o divórcio eles decidiram pela guarda compartilhada das crianças. Dividiam as tarefas diárias e obrigações. Funcionou por alguns meses mas depois tudo mudou. Ele foi criando dificuldades. Ele buscava os meninos fora do horário na escola falava que a guarda também era dele que ele podia fazer o que quisesse falava que ia viajar com os meninos não queria dizer para onde eles iam. Além de não cumprir com as obrigações da guarda compartilhada o pai das crianças entrou na justiça para reduzir o valor da pensão. A mãe dos meninos aproveitou para pedir a guarda unilateral. Falei, olha a gente não consegue nem estabelecer visitas porque ele não faz questão nenhuma de visitar as crianças então não vejo porque a gente ter uma guarda compartilhada só para ele poder usar e dizer eu tenho a guarda eu posso fazer o que quiser porque a guarda só funcionava quando ele queria. Está previsto na lei 13.058 de 2014 que a guarda compartilhada passou a ser regra mesmo nos casos em que há discordância entre os pais. A norma serve para os dois terem uma participação mais ativa na criação dos filhos mas este advogado explica que existem situações em que o juiz determina a guarda unilateral. As hipóteses para que a guarda seja fixada de modo unilateral são aquelas em que um dos genitores não quer exercer a guarda ele simplesmente fala eu não quero o outro genitor é quem vai exercer ou ele não pode exercer por alguma enfermidade por exemplo o cara está em coma internado no hospital ele não tem como se manifestar e exercer os seus atos de vontade a guarda será exercida unilateralmente pelo outro genitor via de regra compartilhada não sendo compartilhada aquele que quiser de modo unilateral tem que comprovar o porquê dessa guarda ser unilateral no estado de Mato Grosso uma mulher buscou na justiça a guarda unilateral após a dissolução de união estável ela argumentou que o pai não contestou a ação proposta e por isso ele estaria renunciando a guarda compartilhada em primeira e segunda instâncias a guarda compartilhada foi mantida por isso a mãe recorreu da decisão ao STJ O relator ministro Marco Aurélio Belize aceitou o pedido porém disse que não é a revelia que justifica a guarda unilateral materna mas a peculiaridade do caso de acordo com o relator é preciso observar se realmente será do melhor interesse da criança a fixação da guarda compartilhada além disso o segundo magistrado no caso concreto ficou comprovado a completa ausência do pai e desinteresse sem cuidar ou conviver com os filhos Segundo a turma mantém condenação de escolas de samba para devolver valores recebidos com a venda de ingressos no carnaval de 1995 A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro respondia a dois processos que buscavam anular o contrato pelo qual o Estado do Rio transferiu a ela sem licitação e com exclusividade as atribuições de administrar organizar e promover o desfile das escolas na Marquês de Sapucaí em 1995 Para o Ministério Público a contratação não se justifica porque não houve comprovação de capacidade técnica e financeira da entidade Foi apontada ainda a omissão na exigência de provas de habilitação jurídica e da regularidade fiscal além de dispensa indevida da elaboração de um projeto básico de serviço Ainda de acordo com o processo o contrato reservava para a Liga das Escolas de Samba participação de 74% sobre o valor da venda dos ingressos O município alegou que esta seria a única e exclusiva entidade nacional habilitada para promover os desfiles de um grupo especial o que justificaria a não exigência do processo de licitação Foi defendido também que não houve lesão ao erário e que isso foi atestado pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro Na segunda turma do STJ o relator ministro Francisco Falcão não constatou irregularidades que pudessem justificar mudança na decisão tomada em segunda instância O ministro explicou ainda que para rever os fundamentos do Tribunal de Justiça do Estado seria indispensável examinar as provas do processo o que é vetado ao STJ Assim foi mantido que a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro deve pagar ao município de forma corrigida o valor relativo à venda dos ingressos do Carnaval de 1995 A ouvidoria do STJ completou 15 anos O evento reuniu ministros servidores e convidados A comemoração pelos 15 anos da ouvidoria do STJ prestigiou não só quem faz parte da equipe mas também aqueles que já passaram por ela e deixaram sua contribuição Os ministros que já foram ouvidores receberam placas comemorativas pela atuação à frente do principal canal de comunicação entre a sociedade e o Tribunal da Cidadania O ministro do STJ e Corregedor Nacional de Justiça Humberto Martins discursou em nome dos homenageados Além da seriedade da competência da ética empregadas no tratamento das manifestações que lhes são encaminhadas tem a preocupação de realizar o acompanhamento qualitativo e quantitativo de acessos o que pode ser visualizado no portal do STJ na internet na página da ouvidoria O ministro Marco Aurélio Belize que ocupa atualmente o cargo de ouvidor do STJ agradeceu a equipe que junto com ele recebe diariamente críticas sugestões elogios e pedidos de informação O ministro reforçou o compromisso com a transparência e com a melhoria contínua dos serviços e enfatizou a intenção de aprimorar a interlocução entre o Tribunal da Cidadania e a sociedade diante dos avanços tecnológicos e do surgimento de novas formas de comunicação Nesses 15 anos a atuação da ouvidoria cresceu em variedade de serviços e complexidade de rotinas de trabalho e continuaremos progredindo sintonizada com os avanços tecnológicos e com as mudanças nas formas de comunicação a ouvidoria está estudando a ampliação de seus canais de contato e a melhoria da ferramenta de extração e análise de dados estão em andamento também ações para reestruturar a pesquisa de satisfação visando aumentar sua representatividade O presidente do STJ ministro João Otávio de Noronha afirmou que a ouvidoria é peça fundamental para garantir transparência no poder judiciário A ouvidoria é o acesso é o canal que permite todo juricionado todo cidadão pedir informação sobre o funcionamento do órgão sobre o julgamento sobre o que acontece nos órgãos e sobretudo no Superior Tribunal de Justiça portanto o canal de acesso do cidadão de um modo fácil sério é a ouvidoria O STJ Notícias está chegando ao fim Na próxima semana eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na corte acompanhe o Tribunal nas redes sociais e também na página do STJ na internet Eu fico por aqui Obrigada pela companhia e eu te espero no próximo programa Amém? Até lá